No site, o passo a passo para todos os serviços da Junta Comercial do Paraná, desde o registro de uma empresa à consulta de dados cadastrais. As cerca de 1.200 solicitações diárias não serão mais aceitas fisicamente, e sim no formato digital. É o projeto 100% digital implantado em parceria com o programa Descomplica do Governo do Estado. A intenção é modernizar os processos e assim facilitar a vida dos empresários, como a redução de prazos e aumento da segurança jurídica. E também, é claro, impedir o contato entre as pessoas, o que ajuda na prevenção ao novo coronavírus. Não serão mais aceitos processos na forma física, somente eletrônico, os quais encontram-se disponíveis no site da Junsepar através do sistema Empresa Fácil. Os processos digitais proporcionam ao interessado uma importante economia de tempo, principalmente se ele utilizar os modelos padrões fornecidos pela Junta Comercial. Nesse caso, ele terá seus atos registrados em questão de minutos. No entanto, se optar pelos seus próprios modelos, ele terá seus atos registrados em até duas horas. Assim, o cidadão paranaense não precisa mais se deslocar a um posto da Junta Comercial. É bom frisar que, antes da pandemia, circulavam pela Junta Comercial do Paraná diariamente uma média de 500 pessoas que geravam filas e aglomerações, o que foi totalmente erradicado. Com esses procedimentos, significa dizer que o empreendedor paranaense, em alguns casos, terá sua empresa aberta no próprio dia, poderá registrar seus funcionários e também fazer os seus faturamentos no próprio dia. Com projetos assim, a Junta Comercial do Paraná abraça a causa e valoriza o empresariado paranaense. Além de estar dando a sua importante colaboração ao meio ambiente, eliminando todo o fluxo de papel. A Junta Comercial do Paraná